Por que Moisés e Elias aparecem na transfiguração de Jesus neste Monte Tabor? Mesmo que a liturgia pareça estar direcionada a dizer que Moisés representa a lei, Elias representa a profecia, queremos compreender melhor por que Moisés e Elias testemunham aqui, como fez a voz do Pai, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é verdadeiramente Deus? Bem, para entender isso devemos então voltar ao Antigo Testamento. Moisés e Elias são dois dos protagonistas da história da salvação no Antigo Testamento. Em particular, Moisés é o grande líder de Israel, cuja vida conhecemos desde o início do Livro do Êxodo e depois até o final do Livro do Deuteronômio, ou seja, sua parábola existencial percorre quatro livros do Antigo Testamento. No Livro do Êxodo temos o seu nascimento, o seu chamado no Monte Sinai. Depois conduz o povo após a libertação do Egito, a partir do capítulo 19 do Livro do Êxodo, para receber ali, no Sinai, o dom da lei. Por isso, o arquiteto Barluzzi quis que Moisés fosse representado aqui, nesta capela, logo na entrada, sob um dos campanários do moderno Santuário da Transfiguração. Moisés está representado separando as tábuas da lei e, no fundo, o Monte Sinai. E vemos também atrás de Moisés a sarça ardente, ou seja, o lugar onde Deus chamou Moisés, do qual escolheu Moisés como libertador do seu povo num alto monte do Antigo Testamento, o Monte Sinai. E por que, então, a história de Moisés está ligada ao episódio da transfiguração? Vejamos como Deus prepara a lei no Monte Sinai. No capítulo 19 de Êxodo, no versículo 9, diz o seguinte, O Senhor, o Senhor Deus, disse a Moisés, Eis que venho a ti numa espessa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que creio em ti para sempre. Então o Senhor lhe disse, Eis que me vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre. E logo após, um intervalo de tempo. No versículo 16, seguintes, por exemplo, diz, Na manhã do terceiro dia houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam-lhe. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. E Deus respondia-lhe com uma voz. Aqui está uma nuvem espessa sobre o monte. E já ouvimos falar desta densa nuvem que cobre também o monte da transfiguração. E aqui acontece uma revelação. Trovões, relâmpagos, o monte que está todo fumegante. Isto indica uma teofania. Isto é, uma manifestação divina de grandeza, de primordial importância no Antigo Testamento. Aqui o povo no monte Sinai é onde o livro do Êxodo nos diz, com Moisés, sob a orientação de Moisés, receberá ao longo do livro do Êxodo o seguinte, e depois no livro do Levítico, e até um pedaço do livro dos Números, ele receberá o dom da lei. Portanto, este monte, o monte Sinai, o monte de Moisés, torna-se um dos lugares mais importantes. O povo reage à revelação de Deus tremendo de medo. Isso já ouvimos a respeito do episódio da transfiguração. Os três discípulos, Pedro, Tiago e João, se prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados quando a nuvem densa deles se aproximou. Então, aqui está o monte onde Moisés teve uma experiência especial de Deus. E qual a qualidade desta experiência? Moisés teve uma experiência especial de Deus. E como é qualificada esta experiência? Podemos ver nos capítulos 33 e 34 do livro do Êxodo. Moisés, depois de receber o dom da lei, os dez mandamentos, como se vê na imagem atrás de mim, gravada pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra, e depois que Moisés ouviu, do capítulo 25 ao capítulo 31, as indicações de Deus no livro do Êxodo sobre como será construído o santuário móvel, ou seja, a tenda do encontro, o local que acompanhará a presença de Deus ao interior das pessoas e em suas andanças pelo deserto. Aqui, no capítulo 32, enquanto Moisés ainda está no monte conversando com Deus, recebendo essas indicações de como deve ser construído o santuário e as diversas indicações sobre a lei, aqui, naquele momento, o povo que estava embaixo, nas encostas do monte, estavam construindo um bezerro de ouro, ou seja, cometendo um pecado de idolatria. Como Moisés demorou a descer do monte, o povo pecou ao construir um bezerro de ouro e a adorar esse bezerro, como se fosse provavelmente uma representação do Deus de Israel ou o pedestal sobre o qual o Deus de Israel colocaria os pés. Mas quando Moisés desce do monte e vê o povo que se perverteu, quebra as tábuas da aliança, as tábuas da lei e pede ao povo que possa intervir em seu favor, intercedendo por ele. Depois Moisés sobe novamente ao monte e procura, através de uma conversa com Deus, obter o perdão de Deus para o povo. E o que Moisés faz? Como Moisés ora ao Senhor? Moisés, na realidade, na sua oração de intercessão, faz ao Senhor uma pergunta muito estranha. Ele pede a Deus, estamos no capítulo 33 de Êxodo, versículo 18, ele pede a Deus isto, Moisés disse, Mostrai-me vossa glória. E Deus respondeu, Vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero, e uso de misericórdia com quem me apraz. Mas ajuntou o Senhor. Não poderás ver a minha face, pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Eis um lugar perto de mim, disse o Senhor. Tu estarás sobre a rocha. Quando minha glória passar, te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão e me verás por detrás. Quanto a minha face, ela não poderá ser vista. Portanto, Moisés pede a Deus, durante a preira de intercessão, que Deus revele a sua glória, Portanto, Moisés pede a Deus, durante a oração de intercessão, que Deus revele a sua glória, o seu rosto diante de Moisés. E é algo muito semelhante ao que aconteceu neste monte, no Monte Tabor, quando os três discípulos veem a glória de Deus no rosto de Jesus. Aliás, na pessoa inteira, podemos dizer de Jesus. Então, é como se aquela visão da glória de Deus, que na realidade foi de alguma forma negada a Moisés, como ouvimos, Nenhum homem pode me ver e permanecer vivo. Aqui está aquela visão da glória negada a Moisés, sendo revelada em Jesus de Nazaré. Jesus é a revelação perfeita da glória de Deus, da face gloriosa do Pai. Jesus é a revelação perfeita desta bondade, que é a glória, a forma de manifestar a glória de Deus, a bondade, a misericórdia que Deus exercerá para com o seu povo. É assim que a glória de Deus será manifestada, mas não totalmente a Moisés, que deverá ficar escondida dentro de uma cavidade no monte Sinai. Mas também será revelada a Moisés quando ele, neste monte com Elias, testemunha a transfiguração de Jesus. Em Jesus, ele verá a glória do Pai que lhe foi negada em Êxodo 33. No capítulo 34 do Êxodo, lemos que Moisés com efeito recorta duas tábuas para receber de Deus o dom da lei renovada. E no versículo 5 diz, Então o Senhor desceu na nuvem. Você vê novamente a nuvem que envolve o monte, como se fosse em Êxodo 19 e como no episódio da transfiguração. Então o Senhor desceu na nuvem e ficou ali perto dele e proclamou o nome do Senhor. Isto é, o Senhor proclama o seu próprio nome diante de Moisés. O Senhor passou diante dele exclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade, que conserva a sua graça até mil gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos até a terceira e quarta geração. Moisés inclinou-se incontinente até a terra e prostrou-se, dizendo, Se tenho o vosso favor, Senhor, dignai-vos marchar no meio de nós. Somos um povo de cabeça dura, mas perdoai nossas iniquidades e nossos pecados e aceitai-nos como propriedade vossa. Nela revelação que Moisés tem no monte Sinai, em uma densa nube, da glória de Deus, que se manifesta como amor, misericórdia, piedade e perdão, ali Moisés experimenta plenamente o rosto de Deus, que é um rosto misericordioso. Mas Moisés não consegue ver plenamente a face desse Deus misericordioso. Sua visão é adiada, e adiada até quando? Até o momento em que Moisés verá verdadeiramente o rosto da misericórdia de Deus plenamente revelada no rosto de Jesus aqui no Tabor. E depois de receber, neste capítulo 34 do Êxodo, o dom da lei renovada, Moisés tem um estranho fenômeno. O seu rosto torna-se brilhante. Quando Moisés desceu do monte Sinai, diz Êxodo 34, do versículo 29. Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas da lei. Descendo do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto se tornara brilhante durante a sua conversa com o Senhor. E tendo visto a Arão e todos os israelitas, notaram que a pele de seu rosto se tornara brilhante e não ousaram aproximar-se dele. Mas ele os chamou. E a Arão com todos os chefes da assembleia voltaram para junto dele e ele se entreteve com eles. Aproximaram-se em seguida todos os israelitas, a quem ele transmitiu as ordens que tinha recebido do Senhor no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar, pôs um véu no seu rosto. Ou seja, Moisés cobre o próprio rosto que irradia a glória do Pai. Quando ele entrou diante do Senhor para falar com ele, Moisés tirou o véu até sair. Assim que saiu, ele contou aos israelitas o que lhe havia ordenado que fizesse. Então Moisés, com seu rosto radiante, ainda visível aos israelitas, deu-lhes, entregou-lhes, as palavras que Deus lhe havia entregue no monte. Os israelitas, olhando para o rosto de Moisés, viram que a pele do seu rosto estava radiante. Depois recolocou o véu sobre o rosto até entrar novamente para falar com o Senhor. Até mesmo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3º do versículo 7 até o capítulo 4º, versículo 6, reinterpreta esse episódio e diz que esse véu ainda está presente no rosto dos israelitas, que não aderiram à nova aliança trazida por Jesus. Jesus é, então, a nova e definitiva aliança que Deus vem estabelecer com o seu povo. Ele é a voz do Pai, não mais Moisés, o mediador cujo rosto brilhou. Ele é o rosto de Jesus que agora brilha plenamente neste monte. Porque em Jesus, aquela palavra que o Pai dirigiu a Moisés, lembrem-se, lemos anteriormente no capítulo 19 que Moisés falou a Deus e Deus lhe respondeu com uma voz. Aqui está aquela voz com a qual Deus falou a Moisés e que agora fala conosco através de seu filho. Aquela voz com a qual Deus falava a Moisés, agora fala a nós. Através. Jesus é, então, o novo Moisés, o verdadeiro Moisés, aquele cujo rosto agora brilha com a glória do Pai. Assim como no monte Sinai, o rosto de Moisés brilhou com luz, brilhou com a glória de Deus que se manifestou a ele. E Jesus, não mais Moisés, é o mediador da nova e eterna aliança, uma aliança não destinada apenas ao povo de Israel como aliança mosaica, mas aberta a todos os povos, a todos aqueles que querem ouvir a voz de Jesus, como a voz do Pai no monte Tabô revelou aos discípulos de Jesus, a Pedro, Tiago e João. Este é o meu filho amado. Ouçam-no. No próximo episódio, na capela dedicada a Elias, descobriremos a sua importância nesta manifestação do Filho de Deus no monte Tabô. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecido ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.